O verão é a época do ano com as temperaturas mais elevadas, mas o período não é bem-vindo para os animais, especialmente para os cães. As altas temperaturas incomodam os peludos e é nossa responsabilidade intensificar os cuidados com eles. Quando o cão está com calor, ele apresenta alguns sinais. Boca aberta o tempo todo, respiração ofegante e dificuldade para caminhar são comuns nessa época. Algumas raças mais sensíveis podem apresentar hipertermia, pressão baixa, vômito, insolação e até mesmo câncer de pele. Para evitar esses sintomas no seu animal de estimação, é preciso alguns cuidados. O tutor chega lá e diz, meu cachorro, meu gatinho está tão quente, eu acho que é febre. E na maioria das vezes não é, porque a temperatura normal dos nossos pets é de 2 a 3 graus acima da nossa. Daniele Barbosa é universitária e dona da Amora de 7 anos, uma cadelinha da raça Pug. Daniele ganhou a Amora de presente do esposo e além dela tem outros 6 cachorros de estimação em casa. De acordo com ela, nessa época do ano é preciso ajustar os hábitos dos pets, como os horários de passeio e água à vontade. No caso da Amora, exige ainda mais cuidado, porque é um cão de focinho curto que tem dificuldade para respirar. Na Amora a gente percebe o cansaço devido ao excesso do calor. Aí nós mudamos a rotina com relação à água abundante, trocamos a água com frequência. Os passeios a gente procura reduzir, ou então se muito necessário, pelo período da manhã. Sempre procuramos ambiente arejado, com sombra. Então se você tem um pet em casa, fique atento aos cuidados essenciais para garantir a saúde desses animais durante o verão amazônico. Atenção com a hidratação, passeios externos em horário de pouco sol, pelos escuros atraem mais calor, assim como o excesso de pelos. Cuidado com o chão muito quente, não vá direto para o banho gelado após a caminhada. Banhos refrescantes durante o dia também podem ajudar. Tenha o cuidado de oferecer muita água para ele. Em dias de calor, opte sempre por passeios antes das 10 da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Se o seu animal tem pelagem excessiva, a tosa é uma boa opção para amenizar o calor. Tome cuidado com o chão em que o seu bichinho pisa nos dias muito quentes. A temperatura pode queimar a pata do animal. Evite levá-lo direto ao banho gelado após a caminhada. E durante todo o dia, banhos refrescantes podem ajudar a amenizar o calor. Se o seu cãozinho, se o seu gato, ele é um animal de pelo longo, uma das opções para esse tempo de calor seria você fazer uma tosa nele. Segunda coisa que você precisa considerar são os passeios. Escolhe as horas mais frescas do dia. Não escolhe aquela hora em que o sol está a pino. Outra dica muito importante, talvez a mais importante delas, é a questão da hidratação. Você também precisa beber água, então nossos pets precisam disso. É natural que ele beba mais água e que haja necessidade da troca dessa água mais vezes no bebedouro. Então não deixa só um bebedouro não, faz vários pontos em que o seu pet pode estar se hidratando durante todo o dia. O animal é algo que eu recomendo para todo mundo. Quem não tem, ter, né? É algo que te auxilia em vários problemas. Eles sempre vão estar ali para te receber comemorando. Tipo, hoje eles estão tristes, então vamos ficar tristes. Não, sempre eles vão estar te recebendo com muita alegria quando vocês chegam. Tchau, tchau.